Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar de um tema super curioso, rotina de ferro. Vamos mostrar como enfrentar melhor os medos, os desafios e as situações mais adversas na vida pessoal e profissional, com um convidado que vai nos inspirar muito. Ele é Davi Grimberg, vice-presidente de comunicação da Arcos e Dourados, que administram o McDonald's no Brasil. Ele também é autor do livro Rotina de Ferro, onde ele encontra como enfrentou o seu maior desafio, superar o uniforme, uma das formas mais letais de câncer. A motivação e a resiliência que sempre o acompanharam ajudaram nesse momento de luta, na qual foi comparado pelos ensinamentos esportivos da sua vida de maratonista e triatleta. David, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos pelo contato, pela oportunidade. Um prazer dividir um pouco da minha história com todos vocês. Muito obrigado. É uma honra ter você aqui para compartilhar todas essas histórias maravilhosas que vão nos inspirar hoje aqui no InsiderCast. E eu também tenho aqui, além de vocês, Insiders, eu tenho o meu companheiro, Clayton Lúcio. Seja muito bem-vindo, Clayton. Oi, Fábio. Obrigado. David, muito obrigado por estarmos com o convite. E nós também temos aqui, Bárbara Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Clayton. Oi, Fá. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio da VIC. Que honra receber você aqui para contar a tua história, para compartilhar com a gente essa enorme aula de inspiração e superação. Para começar, eu já quero saber dessa história. Olha, você é triatleta. O triatlon é um esporte que exige muito esforço, dedicação. Você, inclusive, completou o seu primeiro Ironman em 2018, que é a prova mais temida do esporte mundial. Mas, menos de um mês depois, você descobriu que estava com linfoma, que é uma das formas mais letais de câncer até hoje. Conta para a gente um pouquinho dessa história, um pouquinho não, um pocão, para inspirar todo mundo que está ouvindo a gente, que está acompanhando esse episódio, que vai ser mais do que especial. Obrigado, Bárbara. Outra vez, uma honra participar do Insider e poder compartilhar um pouco da minha história. Pois é, difícil resumir em pouco tempo, mas eu vou tentar. Bom, desde pequeno, desde criança, eu recordo que meus pais faziam questão que eu e meus irmãos, nós fomos em três, fizéssemos esporte como um complemento às atividades escolares. Acho que para uma criança é fundamental não só ter o conhecimento teórico, enfim, tudo o que se aprende numa escola, mas também a questão física é importante nesse complemento do desenvolvimento humano, ainda mais sendo crianças com muita energia, imagina. Minha mãe mandava a gente para o clube todos os dias à tarde para poder gastar um pouco dessa energia e, acima de tudo, também esses exercícios serviam muito como um desenvolvimento da capacidade cardio-pulmonar. Nossa, enfim, ela entendia que o esporte era algo benéfico para todos nós. E, desde pequeno, eu experimentei todas as modalidades esportivas que existem, mas, em particular, duas eu tinha um apreço maior, eu gostava de fazer, que era a natação e o futebol, como qualquer garoto. Cresci jogando essas duas modalidades, nadando e jogando bola, até o momento da minha adolescência que eu tive que fazer uma escolha, porque já não era mais possível conciliar ambas as modalidades, quando você já atinge um nível de competição, que exige um treinamento mais específico, aquela rotina, enfim, de ter que diariamente treinar com a escola, né? E a escola também era algo que a gente levava muito a sério, meus pais faziam questão que nós fôssemos bons alunos, que estudássemos e tudo mais. Então, acabei optando pela natação versus o futebol e segui minha carreira de nadador. Cheguei, enfim, a níveis considerados, digamos assim, quase profissionais naquela época, não existia natação profissional no Brasil naquela época, mas eu acabei, enfim, treinando e competindo contra grandes nomes em competições nacionais, internacionais, até que chega aquela idade ali dos seus 19, 20 anos em que mudam as prioridades, né? Começa a fazer faculdade, começa a enxergar o mundo de outra forma, quer curtir um pouco mais a vida, deixar aquela rotina esportiva um pouco mais maçante de lado. E eu, como qualquer pessoa, também acabei me distanciando do esporte por um momento. E depois, quando você se estabiliza um pouco mais na sua vida profissional, enfim, o esporte te traz de volta, né? O corpo pede, enfim, é uma atividade que, além de ser esportiva, é recreativa e nos ajuda muito a desestressar um pouco, né? Eu digo que o esporte é minha grande terapia hoje, para deixar, enfim, as coisas que o dia a dia nos traz. Bom, enfim, voltei a nadar, mas, obviamente, a natação é um esporte que é relativamente ingrato, né? Depois de tanto tempo sem nadar, quando você volta, a cabeça entende que você ainda está naquela idade ali de adolescente, em que o corpo responde a tudo, mas o corpo já começa a dar sinais de que, enfim, esse tempo fora, ele custou caro. E eu resolvi, então, em determinado momento, experimentar outras modalidades. E, nesse momento, a corrida de rua aí no Brasil, ela estava começando, ela começou a se difundir, existiam aquelas provinhas todos os finais de semana. Eu trabalhava numa empresa que também mexia com esporte, eu trabalhei na Nike nesse período, então, obviamente, todo o entorno conspirava a favor para que começasse a correr, embora nunca tenha sido muito fã de corrida, eu confesso aqui. Mas, enfim, entrei na corrida e sou uma pessoa bastante competitiva. Comecei as provinhas mais curtas, logo as mais longas, e eu sabia que eu não ia parar se eu não fizesse uma maratona, né? Que é talvez a distância mais emblemática da corrida de rua. Treinei até conseguir fazer e fiz a minha maratona. Ao terminá-la, disse que nunca mais faria outra na vida, em função de que foi super dura, nossa, horrível, horrível mesmo. Foi uma sensação complicadíssima terminar. Terminei, mas não conseguia dar um passo depois da linha de chegada. E queria experimentar algo novo, né? Já era um bom nadador, já tinha tido uma experiência de corrida, e o próximo passo natural seria o triatlon, né? Porque só faltava incluir a bicicleta. E esse só faltava, parece pouco, mas não era, né? Eu nunca fui muito fã de bicicleta, tive minhas Calói Cross quando pequeno, com meus irmãos, mas mais nada do que isso. Nunca gostei muito de sair pedalando por aí. Mas entendia que era uma forma de me renovar no esporte, me manter motivado, etc. E, junto com a assessoria esportiva, que eu era aluno nesse momento, eu resolvi dar esse passo adicional de incluir o ciclismo dentro da corrida e da natação. E acabei, naturalmente, indo para o triatlon. E, assim como ocorreu na corrida, eu sabia que não ia parar enquanto não concluísse um Ironman, né? Comecei, então, a treinar com mais volume, com mais consistência. Tinha uma turma muito legal, gostei, comecei a gostar de pedalar. A corrida já me virava bem, a natação era a minha zona de conforto. E comecei a disputar as provas também mais curtas de triatlon. Logo, a distância olímpica, que é uma prova que demora mais ou menos duas horas, duas horas e meia de duração. E, logo, já queria algo maior, né? E o próximo passo seria o Ironman, na distância 70.3, que é a metade do Ironman completo. Em 2016, então, eu acabei conciliando uma viagem de trabalho que eu tinha para os Estados Unidos com uma prova que coincidiu de ser no mesmo final de semana, na mesma cidade onde eu teria que trabalhar. E, bom, e aí me inscrevi e fiz meu primeiro Ironman 70.3. Daí para frente foram outros cinco, até que em 2018, como você bem colocou no início, eu completei o primeiro Ironman full, né? E foi o primeiro e único, porque, infelizmente, logo na sequência eu descobri a doença que me previniu de seguir com essa intenção de fazer novos Ironmans, porque, realmente, embora seja uma das provas mais difíceis e temidas aí do esporte, é uma das que gera a maior emoção depois que você conclui, né? Então, resumindo, pessoal, esse é um pouco a minha história esportiva, né? Davi, falando em corpimente, né? Tenho que abrir aqui um bastidor. A gente perguntou, é Davi ou David? Aí ele falou, é Davi. Aí o que a gente fez? Chamou ele de David. Eu e o Fábio, a gente está ficando velho e acabado, né? A gente confirmou três minutos antes e depois a gente chamou o Davi de David. Davi, eu acho que... Só na introdução do Insidercast a gente já percebeu que você é um executivo de muito sucesso, bem-sucedido, que venceu vários desafios, tanto no campo profissional, quanto no campo esportivo. Queria saber como a motivação e a resiliência te ajudaram a enfrentar a batalha contra o câncer e vencer essa batalha. Olha, Cleiton, eu acho que a motivação e a resiliência foram fundamentais para vencer essa batalha contra o câncer. Eu recordo que logo que eu recebi a notícia de que eu sofria de câncer, eu confesso que eu não aguentei, eu tive uma parada cardíaca, eu fui conhecer o lado de lá, mas me devolveram, ainda bem, né? E daquele momento em diante, com o auxílio dos médicos, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus colegas, eu entendia que aquela que seria talvez uma sentença de morte, né? Quando alguém descobre que tem um câncer e tudo que implica nessa descoberta e tudo que se escuta, que se lê, que se ouve, que se vê, tudo em torno dessa doença, tem tudo para levar essa pessoa para baixo, né? Mas, de certa forma, com a ajuda de toda essa equipe que eu digo, que eu tive ao meu lado, consegui transformar essa sentença de morte, acho que numa afirmação de vida, né? Na ocasião, eu tinha 39 anos e disse para mim mesmo que eu gostaria de superar os 40, eu acho que minha história não iria terminar antes dos 40 anos. Eu tenho dois filhos, tenho dois filhos e eles precisam de mim, né? São pequenos ainda, precisam de mim e eu sabia que eu ia sair dessa. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, muito para frente, muito olhando o lado positivo das coisas, nunca remoendo aquilo que não está bem, né? Então, eu sabia que eu ia sair dali e eu sabia que ia sair dali por algumas razões. Primeiro, porque eu tive a felicidade, a sorte de descobrir esse câncer logo nos seus estágios iniciais, né? E isso é fundamental para que possa ter um bom tratamento. Dois, eu estava e também tive a felicidade de estar num hospital de primeira linha com uma equipe médica maravilhosa, talvez a equipe mais competente que existe para esse tema, né? Para o tema de linfoma, de leucemia, de doenças hematológicas e oncológicas. Eu tinha o apoio e o carinho e o amor da minha família, dos amigos que nessa hora se revelam, né? Quer dizer, quando você efetivamente se dá conta de que, porra, você é uma pessoa querida, que as pessoas gostam de você, quando nessa hora de dificuldade as pessoas se aproximam e não se afastam. Então, enfim, eu tinha todo o contexto jogando a favor, né? Eu tive acesso aos melhores medicamentos, então não tinha como essa história dar errada, né? Não tinha como o final não ser feliz. Mas, outra vez, isso era algo que estava dentro de mim, né? E, além de tudo isso, eu sou uma pessoa saudável, o fato de eu ter sido esportista a minha vida toda também fez com que meu corpo estivesse mais preparado, né? Para receber essa pancada que foi a notícia e todo um tratamento posterior que veio, que não é fácil do ponto de vista fisiológico. Então, tudo jogava a favor e a cabeça também tinha que jogar a favor, né? Essa vida esportiva amadora que eu tive durante todo o meu crescimento, desde criança, adolescência e vida de jovem adulto, também ajudou. Porque quando você treina para uma prova como um Ironman, como uma maratona, ou em qualquer outra modalidade, você faz aquilo porque você realmente gosta, porque você realmente quer e entende que aquilo... Você quer se desafiar? Eu sabia que o câncer, o tratamento do câncer seria mais um Ironman, né? E daí vem até o paralelo em relação à rotina de ferro e tal. Então, eu falei, poxa vida, eu treinei tanto para fazer um Ironman, tanto e me sacrifiquei tanto, abri mão de tantas coisas, sofri tanto do ponto de vista físico, mental, que eu, de certa forma, estava preparado, me sentia preparado para enfrentar aquilo, né? E foi o que aconteceu, quer dizer, eu me apoiei no que tinha sido minha vida pouco antes, recente, né? Antes da descoberta da doença, que foi essa preparação insana para uma prova insana como um Ironman, para tornar esse desconhecido, que seria o tratamento de um câncer, algo mais conhecido, né? Então, eu tentei, na minha cabeça, criar esse paralelo de que o que eu enfrentaria dali para frente, de certa forma, eu já tinha enfrentado na minha vida algumas vezes e tinha vencido e superado. Então, o resultado não poderia ser diferente. Agora sim, Davi. Davi. Brincadeiras à parte, eu estou aqui, Davi, arrepiado com a sua história. Eu vejo o quanto você fala com o coração de tudo o que você passou e o quanto você conseguiu superar esse momento, como você mencionou, né? Uma sentença de morte. Fazendo até um paralelo com o episódio anterior, a gente entrevistou a Sabrina Pascoal. Ela é uma montanhista e ela virou uma coach. E ela roda o Brasil com palestras para contar um pouco da história dela, de como ela supera os desafios de subir as principais montanhas do mundo. E a sua história é diferente, claro, porque envolve uma questão de saúde, mas ela comentou exatamente sobre a questão da mentalidade. Ela falou que a mentalidade faz toda a diferença quando você tem que superar alguma adversidade. E eu queria fazer exatamente essa pergunta para você. o quanto a mentalidade influencia para você superar um obstáculo, uma adversidade, uma barreira? E como você relaciona isso também para a vida profissional, para a vida pessoal? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você que viveu o extremo e teve que se superar com a sua mentalidade positiva. Olha, Fabio, ótima pergunta. E eu entendo que a mentalidade vencedora, a mentalidade positiva é fundamental numa situação extrema como essa. Seja uma questão de saúde grave, como foi comigo, mas seja qualquer situação em que a gente se depara, em que muitas vezes a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, qual conduta a gente tem que tomar, a gente se vê um pouco inseguro em relação à situação. Mas eu acho que você ter essa mentalidade vencedora, esse otimismo, acreditar em você e nas pessoas que te cercam e que vão ajudar você a superar esse desafio é fundamental. Obviamente, não é fácil. Sabemos que não é fácil, não é simples. No meu caso também não foi simples. Eu tive momentos horríveis, de recaídas, de querer jogar tudo para o alto. Obviamente, você com você mesmo, tem situações que, ainda mais quando no meio de um tratamento, em algo específico, muitas vezes a progressão não é linear. Então, você tem que dar alguns passos para trás, alguns para frente. Quando você volta, gera aquela insegurança, gera aquele medo. Mas, outra vez, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Eu sempre fui uma pessoa que sabia que aquilo ia dar certo. Não havia outra alternativa se não cruzar a linha de chegada da vida. Aquela doença, eu sabia que não ia ganhar de mim, não ia me vencer. Eu tinha um time de familiares, profissionais, médicos, amigos, colegas, pessoas desconhecidas que eu sabia que estavam comigo e me dando essa energia. e tentava encarar aquela rotina, aquele dia a dia, da melhor forma possível. Outra vez, não é fácil, mas eu tentei colocar na minha cabeça que aquele momento do tratamento seria um momento onde eu iria aproveitar aquilo. Parece estranho falar isso, mas não é. Então, assim, eu recordo que, logo na primeira internação, coincidiu com a Copa do Mundo de 2018, da Rússia. Eu amo futebol, sou louco por futebol, assisto todos os jogos, se me deixarem. E quando eu teria a possibilidade de assistir todos os jogos da Copa do Mundo sem me preocupar com absolutamente nada, como eu tive ao estar no hospital ali o tempo todo em que eu assistia todos os jogos. Quer dizer, é um exemplo bobo, pequeno, mas que demonstra um pouco que eu vivi aquele momento da melhor forma possível, ao lado de pessoas queridas. Eu tive, por exemplo, durante todo o meu tratamento, a presença da minha mãe ao meu lado, enfim, de uma forma como há muito não a tinha, porque a nossa rotina profissional, enfim, não permite que a gente esteja ao lado dos nossos familiares como a gente gostaria, né? E minha mãe ia diariamente ao hospital me visitar e ela ficava lá comigo e a gente conversava e estava junto, coisas que talvez em outra situação isso não aconteceria, né? Então, eram pequenas situações do dia a dia que tornavam aquela rotina tão difícil, tão dolorida, tão estressante, né? Do ponto de vista psicológico, físico, quimioterapia, remédios, exames, aquele ambiente pesado tornava mais leve. Eu recordo aos fins de semana, o meu quarto lá no hospital era uma festa, enfim, felizmente não tínhamos pandemia e podíamos nos reunir. Todos os meus amigos, a gente fazia mó bagunça no quarto, era super divertido, ou seja, tudo aquilo contribui para uma mentalidade, né? Quer dizer, vencedora, tudo aquilo era legal, era bacana. Então, eu até ouso dizer que os seis meses mais intensos do meu tratamento, talvez foram os seis meses mais felizes que eu tive nos últimos anos. Porque eu estava, eu me sentia amparado, eu me sentia próximo de quem realmente queria estar comigo e aquela força toda me ajudou muito. Mas, a hora que o pessoal ia embora, né? E aí que você se vê sozinho, né? E começa a se questionar, puta, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que, né? Que eu vou superar isso? Tem, né? O anjinho e o diabinho, né? Os dois ficam aqui na cabeça toda hora lutando entre eles. Mas, eu acho que o meu anjinho era mais forte e eu conseguia manter essa positividade e otimismo e fazer com que só tirasse coisas boas e lições desse momento difícil, né? Ai, Davi, eu estou aqui extremamente emocionada com essa história toda, porque eu até comentei no episódio da Ana Maria Drummond, uma pessoa que eu amo muito, passou por uma situação muito parecida com a sua. E exatamente esse detalhe da cabeça, da mentalidade, do positivismo, fizeram toda a diferença de, realmente, às vezes a gente, no meio de uma dor, de uma adversidade, a gente conseguiu olhar o lado positivo e tirar o melhor dessa situação, né? A pessoa em questão é meu tio, ele bateu recorde de doações de sangue no hospital que ele estava internado. então, isso foi também um marco, assim, muito legal, muito positivo, porque, além dele se curar, ele ajudou outras pessoas a se recuperarem de alguma maneira, né? E é tão lindo ver uma história como a tua, que é uma história que realmente dá um livro que é o que você fez, né? E com esse livro você tem ajudado outras pessoas, né? O livro foi lançado agora, em junho de 2020, e 100% do direito autoral está indo para a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, né? Me desculpem a emoção, porque realmente é um tema muito caro para mim, é uma coisa que mexe comigo e a tua história numa serenidade tão plena, de uma alegria pela vida, é tão bonito de ver, eu queria que você contasse um pouquinho mais agora sobre os resultados da ação do teu livro e quais são os projetos futuros que deve ter muita coisa aí nessa cabeça positiva, né? Para acontecer ainda. Ah, legal, Bárbara, obrigado. E, assim, na verdade, o livro foi um projeto interessante porque ele surgiu, ele nasceu de uma conversa que eu tive com o meu médico, o doutor Nelson Amerschlack, que logo que houve a comunicação de que eu sofria de câncer, isso foi feito por um outro médico e deu no que deu, enfim, eu tive uma parada cardíaca e me ressuscitaram e disso tudo houve todo um, enfim, alguns dias ali mais intensos, mas quando a coisa se estabilizou, a equipe do doutor Nelson e ele em particular, ele, eu nunca vou esquecer, ele sentou do meu lado no sofá do quarto, me abraçou assim, colocou a mão pelo meu ombro e falou assim, Davi, eu tenho um filho da sua idade e de fato o doutor Nelson já é amigo da minha família, meu pai o conhece já de muitos anos, então ele de certa forma já me conhecia de pequeno, então ele falou assim, olha Davi, eu tenho um filho da sua idade, eu te conheço desde pequeno e comigo não tem outra alternativa, você vai sair dessa. E ele falou, vamos fazer o seguinte, você gosta de fazer essas loucuras de Iron Man, essas coisas malucas, etc., a gente vai fazer um Iron Man juntos, você vai treinar para esse Iron Man e você vai cruzar a linha de chegada, eu vou ser seu treinador e você vai ter que ter a mesma disciplina, a mesma resiliência, a mesma motivação que você teve ao longo de todos esses meses para treinar para essa prova e concluí-la, incluso já doente, sem saber, mas eu já fiz o Iron Man já doente, sem muitas condições. E aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, puta, claro, não tem como não fazer, e veio um clique, eu falei, poxa vida, por que não começar a relatar esse paralelo entre o que é um treinamento para Iron Man do que é um tratamento hematológico, no meu caso, do linfoma e fazer esse paralelo com essa mentalidade vencedora que a gente conversou há pouco. Eu sou jornalista, adoro escrever, confesso que a minha rotina dentro ali do hospital não reunia muitas atividades, fora as atividades médicas do dia a dia e assistia aos jogos da Copa do Mundo, que eu tanto gostava, eu tinha muito tempo disponível para relatar, para começar a escrever, colocar no papel aquilo que eu sentia, aquilo que acontecia comigo durante a preparação esportiva, com a preparação médica, os causos e situações e sentimentos, etc. E fui colocando aquilo no papel, colocando no papel, até que quando o tratamento se concluiu, eu falei, poxa vida, acho que aqui tem uma história legal para contar, uma história que tem um final feliz, uma história que pode inspirar muitas pessoas e eu acho que vale um livro. E nesse ínterim, quer dizer, durante todo esse processo, eu tive contato com a Braly, com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, embora eu nunca tenha precisado do auxílio da Braly em função de que eu tinha, eu já estava muito bem amparado, eles me ajudaram da mesma forma por meio de me aproximar de pessoas que já tinham enfrentado essa situação que eu estava enfrentando e essas pessoas entrando em contato comigo para compartilhar as suas histórias, dar as suas dicas, antecipar as situações que aconteceram comigo. e eu desenvolvi um relacionamento super legal com eles, eles fizeram isso pela razão de ser deles, enfim, eu não tinha pedido nem nada e tive contato com pessoas muito legais e no final eu falei, poxa vida, esse livro tem que ajudar outras pessoas, assim como eu talvez não precisasse de tanta ajuda recebi esse auxílio deles, esse auxílio psicológico deles que foi tão importante para mim, eu quero contribuir com eles de alguma forma e eu encontrei essa do livro, eu falei, poxa vida, felizmente eu tenho minha vida profissional encaminhada, resolvida e disse, poxa vida, eu quero doar aquilo que cabe a mim, do livro, que são os direitos autorais, para fazer bem para alguém, espero que que os projetos que são financiados ou são realizados pela Abrali com financiamento entre eles do meu livro possa ajudar quem talvez não tenha a sorte ou o privilégio de ter um tratamento adequado, acesso a medicamentos, acesso a médicos de primeira linha. Então, assim, o livro, no ano passado, ele seria lançado na versão impressa, infelizmente com a pandemia a editora reviu todo o seu planejamento nós optamos por lançar na versão e-book para não perder o timing e agora, felizmente, em abril de 2021 também está saindo a versão impressa, disponível aí nas livrarias, tanto nas lojas de rua, físicas, quanto nas suas lojas online. E daqui para frente a ideia é tentar trabalhar esse livro de algumas formas. Eu tenho interesse em traduzir esse livro para outros idiomas, eu moro na Argentina e muita gente daqui já conhece minha história e me pede para poder também poder ler o livro, etc. Então, tentando ver como eu viabilizo aqui uma tradução ao espanhol e voltar a fazer um Ironman. Eu fiz o Ironman full em 2018 numa condição totalmente longe da ideal e eu acho que eu tenho essa dívida comigo mesmo de fazer um Ironman full bem de saúde. Eu após, dando spoiler aqui do livro, após a conclusão do tratamento, eu fiz um Ironman nessa distância metade, 70.3, que era uma provação minha comigo mesmo e um amigo, um cara que na época ele era o meu chefe e que ele se sensibilizou muito em relação à minha situação e nós fizemos juntos e concluímos juntos um Ironman 70.3, que é a metade da distância tradicional, como uma maneira de virar a página e colocar para trás a doença e começar a viver um outro momento. Então, basicamente, esses são os projetos futuros que eu poderia comentar agora, Bárbara. Já virei sem fã. A gente entrevista muita gente de nome e com histórias incríveis, mas, cara, a gente já sabia que ia ser uma entrevista com uma carga emocional muito grande, mas, assim, você superou uma doença que é mortal e você é triatleta e você faz várias e várias coisas assim. Você escreveu um livro e você fez, você doou a renda do livro para outras pessoas que necessitam e tudo isso, cara, eu acho que só uma pessoa muito grande poderia fazer. Parabéns, Jodavê. Mas, continuando o programa, eu queria te fazer uma pergunta ligada à comunicação. Você tem mais de 20 anos na área de experiência, você já atuou em vários e vários setores da área de comunicação, você já trabalhou com redação jornalística, agência de relações públicas, departamento de comunicação corporativa de grandes empresas e eu queria te fazer uma pergunta simples, básica, objetiva, muito simples, tá? Eu queria que você falasse quais foram os seus maiores aprendizados durante esse pequeno período de 20 anos. Fácil a pergunta, hein, Clayton? Básica, básica. Cara, eu acho assim, o aprendizado, ele é diário, né? Eu acho que é uma pessoa que se nega a aprender diariamente, tá fadada ao fracasso e eu entendo que todos os dias eu aprendo alguma coisa, seja ela qual for, não sou o dono da verdade e eu acho que eu cheguei até onde estou hoje, levando isso muito sério comigo mesmo, né? Cara, eu comecei minha carreira como estagiário e, assim, os paradoxos da vida, né? Eu recordo muito bem de ir às quintas-feiras à noite, que era o dia de fechamento da revista Época, ao McDonald's, próximo da Editora Globo, isso em 1998, para buscar o jantar dos repórteres, dos jornalistas que tinham que ficar até tarde. Eu era o estagiário, ninguém queria ir, sobrava para mim, né? E hoje, 22, 23 anos depois, eu sou vice-presidente dessa companhia, né? McDonald's para toda a América Latina. Então, algumas ironias, assim, que são interessantes e eu acho que esse crescimento todo, ele se deve por muita, de novo, Cleitão, acho assim, por muita disciplina, eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito, muito disciplinada, demais até, gosto das coisas certas no lugar, não admito é a gente não querer fazer o melhor, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade com nós mesmos, com a companhia que nos contrata, com a sociedade, com os familiares, de fazer o seu melhor, né? Sempre. Há dias e dias, mas a gente sabe que a gente tem que terminar o dia falando, porra, hoje foi legal, e mesmo aqueles dias que não são legais, falar, puta, ficar aquele incômodo, Hoje eu não dei tudo, hoje me deu aquela preguiça, hoje eu dei aquela enrolada, isso é normal, mas, de maneira geral, e progredindo. Então, eu sempre fui uma pessoa que queria mais, sabia que, nesse processo de desenvolvimento profissional, você tem que passar por muitas coisas, não adianta negar trabalho, eu acho que as pessoas que negam trabalho tem que rever se estão nas suas funções e profissões corretas, respeitar os colegas, respeitar os superiores, questionar, saber questionar, ter uma postura profissional adequada, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos em empresas, seja ela qual for, a gente tem que saber que, de certa forma, você está dentro de um contexto, de um ambiente que talvez você não possa ser quem você é, exatamente, essa é uma discussão que requer um tempo maior, mas, muitas vezes, nós temos crenças, nós temos ideologias, nós temos percepções que são muito boas, talvez, na vida pessoal, mas na vida profissional você tem que se adequar ao contexto, ao ambiente, acho que eu sempre consegui andar muito bem pelas várias culturas corporativas que eu passei ao longo da minha vida, todas as empresas que eu passei, felizmente, eu entendo que eu tenho as portas abertas e tenha ficado um legado bacana, positivo, né? E, hoje, assim, no McDonald's, tendo a possibilidade de liderar muita gente, de ter equipes grandes, de ter uma responsabilidade, acho que, novamente, não ser, ou não se achar o dono da verdade, né? Eu digo que hoje eu aprendo muito mais do que eu ensino no trabalho, por várias razões, né? Existem questões geracionais, questões de cultura, então, eu diria que o aprendizado, ele é constante, você não pode se negar a aprender, né? Ou achar que sabe tudo. E eu tento levar isso para o dia a dia, eu acho que a liderança, ela tem que ser compartilhada, existindo hierarquias, claramente, cada vez menos formais, é verdade, mas o ser chefe é diferente de ser líder, né? E eu tento, e isso, eu acho que muito o esporte me ensinou, e mais recentemente, o período da doença também me ensinou, a ser muito mais líder do que chefe, ter uma postura muito mais de colaboração do que de impor aquilo que, na minha cabeça, entenda que é o correto para fazer, né? A gente tem falado, Davi, com muitos executivos, eles são unânimes quando eles falam do sucesso, né? Eles atingem um grau de sucesso, que chega um momento que eles querem compartilhar, mais ou menos em linha como você está falando, compartilhar conhecimento, a liderança, até no seu livro você está doando os recursos, né? Para as instituições, né? Para a instituição de câncer, isso que eu acho muito interessante nessa sua história, e vai muito em linha com um executivo que atinge um grau de sucesso, já está no momento de compartilhar e fazer, compartilhar não só conhecimento, compartilhar boas práticas, enfim, fazer toda essa disseminação. E eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe da sua posição hoje na Arcos Dourados. Você está numa operação que ela está presente em 20 países, na América Latina e no Caribe. Você é um VP de comunicação desde 2018. Como que é o seu dia a dia de trabalho? Quais são os seus desafios? A gente causa muita curiosidade em falar do McDonald's, né? Que está presente muito na nossa vida, desde a infância. Queria que você contasse um pouquinho para a gente dessas curiosidades. Bom, vamos lá, Fabio. Assim, eu acho que o meu trabalho tem muito a ver com posicionar essa empresa que poucas pessoas conhecem. muita gente conhece a marca McDonald's, muita gente conhece o restaurante McDonald's, muita gente conhece os produtos que são vendidos no McDonald's, quem nunca comeu um Big Mac, quem não tem fome de Mac, quem não tem vontade das batatinhas, enfim, eu posso ficar falando aqui um montão e vai dar uma fome em todo mundo. Mas, também é importante posicionar essa companhia, eu diria, o lado B, aquilo que as pessoas talvez não visualizem tão facilmente como o menu, como os produtos, elas não tangibilizam muito como é aquela experiência de consumidor. Nós somos uma empresa de capital aberto, ou seja, que tem, que cotiza ações na Bolsa, no nosso caso, na Bolsa de Nova York. Como você bem colocou, nós temos operação em 20 países da América Latina e do Caribe, são mais de 2.200 restaurantes, cerca de 80 mil funcionários e uma marca que tem muitos atributos, atributos racionais, atributos emocionais, representa muita coisa. Então, o meu papel dentro da área de comunicação corporativa é cuidar dessa reputação da companhia. O que é reputação? É a imagem pública, é como a sociedade compartilhada em seus distintos tipos de público enxerga essa companhia. Por um lado, nós queremos que as pessoas reconheçam que o McDonald's tem uma comida gostosa, deliciosa, que é uma experiência legal, um restaurante da família, etc. Mas, por outro, a gente quer que as pessoas também reconheçam que nós somos uma empresa socialmente responsável, que a gente tem preocupações genuínas com o meio ambiente, que a gente oferece oportunidade de primeiro emprego para milhares de jovens em toda a América Latina, que, a propósito, é a terceira maior problemática da nossa região é o desemprego juvenil, está certo? E disso decorre uma série de outras questões, de outros problemas sociais, tanto no Brasil como nos demais países da América Latina. E nós somos o maior gerador do primeiro emprego aí no Brasil e também nos demais países onde a gente opera. Então, são elementos que pouca gente conhece e pouca gente conhece porque a gente não conseguiu chegar no nível de comunicação adequado como a gente comunica o Big Mac ou o lançamento de um outro produto. Então, o meu papel diário é trabalhar com públicos de interesse e aqui eu excluo num primeiro momento o consumidor final e trago para o destaque públicos como autoridades, como a imprensa, como formadores de opinião, influenciadores, terceiro setor, governo, uma série de públicos que para nós é importante afirmar e reafirmar temas que talvez não sejam de interesse muito da sociedade como um todo, mas que são fundamentais para o, eu diria, para a sustentabilidade da companhia no longo prazo. Eu diria assim que se eu pudesse resumir o meu trabalho, é um trabalho de olhar sempre a longo prazo, construir grão de areia por grão de areia para que essa empresa consiga transitar momentos difíceis como o que a gente está passando desde o ano passado e mantenha, e se mantenha num grande período, num longo período. Então, assim, o meu dia a dia requer muita gestão, gestão tanto de uma agenda que a gente define, uma agenda estratégica de compartilhar todas essas informações, iniciativas, programas que a gente faz nesse sentido de compromissos sociais, de desenvolvimento sustentável, de liderar tendências do ponto de vista de hábitos de consumo, tecnologia, ou seja, atacar, cuidar do ataque, eu adoro fazer analogias futebolísticas, mas é aquele camisa 8 que gosta de atacar, mas também defender, por quê? Porque nós somos uma marca muito visada, nós somos uma marca que está em contato direto com o consumidor final, que tem uma escala gigantesca, para vocês terem uma ideia, nós atendemos 4 milhões de pessoas diariamente em toda a América Latina e, portanto, imaginem, acontecem uma série de problemas, problemas dos mais diversos possíveis, desde um sanduíche que não veio adequado, de um tratamento que a pessoa não recebeu, uma série de coisas que acontecem de problemas e que vem para a área de comunicação dentro do nosso pilar de gestão de crise para poder justamente fazer uma gestão adequada dessa situação para que essa situação, que muitas vezes ela é muito pontual, muito específica, ela não chegue a gerar nenhum tipo de dano ao outro lado, aquela nossa agenda que tenta construir diariamente essa reputação, a gente tem que, a construção da reputação requer uma agenda proativa e um cuidado reativo com os problemas que são inerentes do dia a dia. Obviamente, eu tenho uma equipe bastante competente e que faz o processo de execução de todo esse trabalho, eu não tenho capacidade de execução, então o meu papel é muito mais de, eu diria que minha posição hoje é muito mais de coordenação de todo esse time para que as coisas funcionem de acordo com os planos e com as necessidades que nós temos e de ser aquela pessoa, eu digo que eu sou o bombeiro, o meu papel é apagar o fogo ou tirar os obstáculos para que eles possam fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, é um dia a dia bastante intenso, 24 por 7, né? Porque a nossa operação é 24 por 7, mas eu diria que também que é muito divertido, assim, a gente passa bons momentos aqui na Arcos Dourados. Davi, esse episódio vai ficar com um gostinho de quero mais em todos os sentidos, de querer saber mais da história do Davi como pessoa física e como pessoa jurídica da gente saber mais dos bastidores do MEC, de como acompanhar essa operação. A gente teve o prazer também de conversar com a Mariana. Fala, agora eu esqueci o sobrenome dela. Peraí que eu vou te colocar na tela. A Maria Augusto, gerente de comunicação. A Mariana Augusto. Ela falou com a gente na semana passada aqui, também contou um pouquinho dos bastidores do MEC, então a gente já tem um complemento aqui do teu episódio para quem quiser ouvir, mas com certeza ficou com um gostinho de quero mais. A gente já quer uma segunda parte aqui com você, um segundo bate-papo, porque infelizmente a gente está chegando no final desse primeiro papo. É uma pena, porque a gente passaria mais duas, três, quatro, cinco horas falando com você e nesse final eu queria te pedir um recado para os insiders e as suas redes sociais para quem quiser se conectar com você. Legal, primeiro a Maria é um grande talento, a Maria é nossa gerente aí no Brasil, uma profissional exemplar e que me deixa muito tranquilo de que as coisas estão sob controle aí no Brasil, nosso principal mercado. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, super divertir, foi super bacana compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, super à disposição para uma próxima oportunidade também. Bom, o recado que eu deixo é assim, acho que é um recado de otimismo, né? Todos nós estamos vivendo uma situação super complicada que gera uma série de incertezas, de insegurança, preocupações, mas saibamos que tudo isso vai passar. Sei que não é simplesmente da boca para fora isso vai passar, porque muitas pessoas acabaram sofrendo perda de entes queridos e é uma situação que talvez não é inesquecível na nossa geração, mas eu diria que assim, vamos olhar para frente, a gente tem uma perspectiva positiva, né? A vacina está aí, é uma questão de tempo mesmo, vamos aguentar um pouco mais, acho que essa resiliência ela também serve nesse momento, porque as coisas vão voltar a uma certa normalidade, talvez acho que até uma normalidade muito melhor do que a anterior, onde as pessoas vão ser muito mais flexíveis, muito mais, vão poder ter esse balanço entre vida pessoal, vida profissional, esse equilíbrio que é tão importante na nossa vida, acho que as pessoas vão ser muito mais tolerantes, que é um ponto importante hoje na nossa sociedade, então, meu recado aí é de otimismo, gente, vai passar, eu acho que a gente está mais próximo do fim do que de se manter nessa situação tão complicada que a gente vive, como o mundo, alguns países mais, outros menos, mas a realidade é que está todo mundo no mesmo barco, então, vamos nessa e uma vez mais super obrigado pela oportunidade. A gente super agradece a tua participação, Davi, é muito legal ver realmente essa humanidade, me marcou muito uma frase que você disse que de não ser chefe, ser líder, isso me lembrou muito também um bate-papo que a gente teve aqui com a Gabriela Pontim, foi super inspirador, ela é vice-presidente da IT, para marketing, vendas, e ela trouxe exatamente essa mesma visão, e isso é o que faz a gente ter certeza que as empresas buscam mais humanidade, e essa humanidade vem de pessoas, de pessoas que sabem que lidam com outras pessoas, é isso, é saber ter essa sensibilidade mesmo, e isso você tem de sobra, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por compartilhar a tua história com a gente, de mostrar que atrás de um grande líder que hoje lidera uma operação gigantesca, de uma das marcas mais queridas de todo o mundo, não só de nós, brasileiros, existe uma pessoa enorme, gigante, obrigada mesmo, Davi, foi uma honra, obrigada meninos por participarem com a gente, Cleiton, Fábio, a todos os insiders, meu muito obrigado, a gente se encontra no próximo episódio, Cleiton, é com você. Obrigado, Bah, obrigado, Davi, obrigado, Fábio, eu acho assim, que para finalizar realmente vai passar, e eu acredito que nós vamos viver uma sociedade, como eu posso dizer, menos egocêntrica, menos ligada à aparência, à status, uma sociedade onde nós seremos mais humanos e nós seremos mais colaborativos e nós teremos mais empatia com o próximo, porque realmente é um período muito desafiador, eu acho que todo mundo conhece alguém que perdeu alguém nesse período, e isso vai ficar marcado na história, mas que nós possamos tirar o melhor e que nós possamos sair muito mais humanos e mais fortalecidos dessa história. Muito obrigado, Davi, novamente, muito obrigado, Bárbara, e Fábio, muito obrigado, e é com você. Opa, Cleiton, obrigado, que honra ter vocês aqui, Cleiton, Bah, eu estou, assim, extremamente emocionado, não só pela situação que a gente vive hoje com a pandemia, né, a gente está com os familiares doentes, a gente está com amigos, muitos amigos, eu não perdi ninguém da família, mas tive amigos que se foram, vivo, há um pouco mais de uma semana, meu sogro teve um infarto, e eu vejo muito nessa história de superação que foi passada hoje nesse episódio, a história de superação da minha própria família com o meu sogro, que está se recuperando, graças a Deus, já está em casa, e vai se recuperar se Deus quiser, e eu saio mais inspirado com esse episódio aqui. Agradeço muito, Davi, pela tua mensagem, pela tua inspiração, e eu convido aqui os insiders, agradecer também a presença dos insiders que nos acompanharam até aqui pelo YouTube ou pelas plataformas de streaming, para seguir a gente também nas mídias sociais, a gente está no Instagram, no arroba InsiderCast, a gente está no LinkedIn, no arroba InsiderCast, e também mandar um e-mail para a gente com sugestões, dúvidas, críticas, por que não, no contato arroba insidercom.com. Eu queria desligar aqui a nossa nave, agradecer mais uma vez pela presença de todos que estiveram com a gente até aqui, e como não podia deixar de falar, eu vou desligar a nave, fui! e eu vou desligar a nave